Música Houve silêncio na terra por alguns momentos A natureza se reuniu em grande lamento Ao ver o seu Criador padecendo Endurado em uma cruz, em triste sofrimento Houve silêncio na terra por alguns momentos A natureza se reuniu em grande lamento Ao ver o seu Criador padecendo Endurado em uma cruz, em triste sofrimento A natureza chorou ao ver o seu Criador Endurado em uma cruz, morrendo em grande dor A terra se avalou ao ver a cena de dor A pedra que era tão forte também não suportou Ali estava morrendo o nosso querido Jesus O pé do tempo rasgou-se, o sol apagou sua luz Houve silêncio na terra por alguns momentos A natureza se reuniu em grande lamento Ao ver o seu Criador padecendo Endurado em uma cruz, em triste sofrimento Endurado em uma cruz, em triste sofrimento Houve silêncio na terra por alguns momentos Houve silêncio na terra por alguns momentos A natureza se reuniu em grande lamento Ao ver o seu Criador padecendo Ao ver o seu Criador padecendo Endurado em uma cruz, em triste sofrimento A natureza chorou ao ver o seu Criador Endurado em uma cruz, em triste sofrimento Endurado em uma cruz, morrendo em grande dor A terra se avalou ao ver a cena de dor A pedra que era tão forte também não suportou Ali estava morrendo o nosso querido Jesus O pé do tempo rasgou-se O sol apagou sua luz A natureza chorou ao ver o seu Criador padecendo